o queimado aburado ou furado o de nove foi torrado eu cheiro de veneu queimado começando mais um vídeo pro canal da DM House e hoje eu trouxe os menor barulhente aqui os moleque da trabalho menor da teoria menor da teoria no grau branco é 46 piloto Miguel qual que é? piloto Anderlani Miguel oficial gente família foca nos quatro aqui eu quero que vocês descubram quem é o mais capetinho aqui eu o Miguel então agora vou começar por você levanta aí vamos ali eu quero que você dê uma nota ali mas você vai dar uma nota nas meninas aí entendeu? certo chapinha aí chapinha nota de zero a dez de zero a dez? é três 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 você deu três? faz parte então vambora aquelas coisas né aquelas coisas né cinco 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 então vambora e essa daqui Manu nota oito e a raposinha a raposinha a raposinha é aquelas aquelas crocâncias nota dez nota dez você foi subindo né que você começou três cinco oito e dez você é malandro gostei gostei da sua malandragem você acorda né você acorda né você acorda né você acorda pra falar para a raposinha é vai lá é você acorda já começa você tá lá chega aí você chega aí você tá rindo já velho que que você então vamos conversar aqui a nota do Menor para as meninas da casa Menor, teoria filha Japinha três de mim três de mim três e meio levanta aí eita Menor essa daqui dou seis vai seis seis só por causa da tatuagem se não tiver essa tatuagem era três tá aqui ó Manu levanta aí também vou dar uma voltinha ah dou um sete um sete um sete ah ela não tem que falar você não tem que falar é dez vírgula dez dez vírgula dez amor esse fleque oh gente é sério raposinha é o terror dos menores os menores caçam aqui todo dia raposinha sou gostosa é toda hora não aguento mais mano sai lá fora os menores já tá como batendo no portão não vou nem falar como é bebê dois mas é nóis bebê dois é desejada vem vem não fica aí você não chega aí você aquele não é carinha é muito língua preta então tem que ser o último japinha aí que nota que você vai na japinha tá um novo né tô ganhando nota baixa que nota aí 3 e meio 3 e meio olha só 3 e meio ô japinha mas se juntar todas as notas que tiver não dá um dez vai juntar nota dos fatos e aqui oito melhor ou de cinco para oito mano seis eu tô valendo nada também venga raposinha dez mano eu tenho certeza a raposinha tá pagando pros menores tá mandando pizza com certeza porque os caras gostam da tremidinha valeu tem que chamar mesmo depois eu passo a tremidinha pra vocês vitória eita vai ter que ser seu biquinho raposinha raposinha que nota você dá pra japinha eu vou dar agora oito que ela me dá uns beijos né nisso quanta oito e você vai me dar seus beijos é a zero cada bem que você não me gira eu vou dar nove nove e Manu seu Manu é dez que será Manu é dez e raposinha 10,10 e cinquenta e dez e cinquenta e dez eu achei treze e dez é só pra trás dela contar os dez e tudo o beat o beatzinho aquele beatzinho só no a tremidinha quem não quer a tremidinha vai pra câmera quem não quer e o beat o beatzinho com a tremidinha vai mano do céu tá amando essas notas hein amei tá prontando o que aí tô postando aqui das notas das notas né esse menor aqui e aí se fosse pra você levar ela embora pra sua casa quem que você ia levar raposinha e você vai levar todos e você e você é menor ia levar qual pra casa você sabe né procedimento a mais desejada quem é a mais desejada raposinha raposinha nossa tava faltando uma aqui bonitona quem a paula a paula a paula a Isis a Liliane então tá então vamos aproveitar já que você quer falar aí qual a sua nota pra paula pra paula deixa eu ver vou dar logo um quinze, vinte e trinta quinze, vinte e trinta cê sabe que é a paula cadê a celular cadê a celular cadê a foto da paula aí aqui ó é que é natural essa daqui ó só dela mas tá sem roupa tá de biquíni mas tá sem roupa mano ah essa daí gostosa qual a nota ah mil uns quinze uns quinze uns quinze e mais pra cima ah mano vou falar a verdade pra você eu dava o mesmo que eu dava eu levava as duas pra casa é minha raposinha você levava embora adotava 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 me dava um silãozinho todo dia adotava eu ia levar todas nessa casa aqui todas as mulheres jogava tudo na banheira e dormir né eu ia ficar acordando mais da minha vida bebê dez três e dez e é isso aí família e esse foi a nota dos menores os menores tá pra frente os menores tão demais então se gostou curte, comenta, compartilha se inscreva no canal e esse foi mais um vídeo Demi Rao cheiro de veneu queimado aburado ou furado do sinope foi torrado eu cheiro de veneu queimado